Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a arte de argumentar. Vamos descobrir o que é um argumento, o que não é um argumento, qual a estrutura básica de um argumento formal, e por fim, detectar a validade ou veracidade de um argumento. É muito importante que saibamos argumentar com clareza e coerência ao defender uma tese, pois pode ter certeza que não há nada mais desanimador do que ver alguém defendendo a mesma coisa que você, porém de maneira mal feita, mal formulada, com justificativas fracas ou falsas justificativas. Então vai por mim, isso é muito agoniante. Então primeiro vamos deixar bem definido o que é um argumento, e a partir daí eu vou demonstrar alguns argumentos na prática, e nós vamos analisar cuidadosamente a lógica por trás de cada um deles. Nós podemos definir um argumento como o conjunto de proposições explicativas, chamadas premissas, que dão suporte ou razão a uma outra proposição, só que dessa vez conclusiva, que nós chamamos de conclusão. Em termos simples, quando eu argumento, eu estou me utilizando de premissas para chegar a uma conclusão. Eu nada mais estou que justificando uma ideia, uma tese, dando razões lógicas para que o meu interlocutor, ou seja, a pessoa para a qual eu argumento, acredite que a minha conclusão é verdadeira, ou que uma outra conclusão seja falsa, dependendo, obviamente, da sua intenção na argumentação. Argumentando, eu quero provar que aquilo que eu falo, ou que eu defendo, tenha algum sentido. Assim sendo, o ato de argumentar é a pretensão de convencer alguém sobre o seu ponto de vista. Mas somente explicar o que é o argumento, na teoria, não vai te fazer entender como essa coisa funciona, Então, eu vou ilustrar com exemplos como funciona a estrutura formal básica de um argumento. Em um argumento formal, você primeiro dispõe as premissas do seu argumento, e por último, a conclusão. Lembrando que a conclusão é aquilo que será justificado, e a premissa é aquilo que justifica a conclusão. Um argumento, geralmente, terá mais de uma premissa, mas normalmente só uma conclusão. A conclusão, geralmente, começa com a expressão logo, mas pode começar com portanto, por isso, por esses motivos, e por aí vai. Funciona, mais ou menos, dessa seguinte forma, seguindo o exemplo. Premissa 1. Todos nascidos em São Paulo são brasileiros. Premissa 2. Neymar nasceu em São Paulo. Logo, Neymar é brasileiro. Como podemos ver, a proposição conclusiva, Neymar é brasileiro, é sustentada pela premissa 1 de que todos os nascidos em São Paulo são brasileiros. Como Neymar nasceu em São Paulo, segundo diz a segunda premissa, nós concluímos, logicamente e dedutivamente, que Neymar é brasileiro. E, portanto, esse é um argumento considerado como válido pela lógica, pois as premissas nos dão motivos válidos para crer que Neymar realmente seja brasileiro. Então, talvez tenha ficado um pouco difícil, para quem não é tão familiarizado com a lógica, mas, ao longo do vídeo, tudo ficará claro como sol ao meio-dia, eu prometo. Nós podemos dizer que esse argumento apresentado, ou seja, o argumento do Neymar ser brasileiro, é um argumento dedutivo, pois a conclusão é 100% verificada nas premissas. E, em um argumento dedutivo, se as premissas forem 100% verdadeiras, a conclusão, logicamente, também será 100% verdadeira, porque as proposições na lógica dedutiva são absolutas. Então, na premissa 1, nós constatamos que todos, absolutamente todos paulistas são brasileiros. Então, aqui não há margem para erro. Se essa premissa for verdadeira, se todos os paulistas realmente são brasileiros, a conclusão também será necessariamente verdadeira, de que Neymar é brasileiro por ter nascido em São Paulo. Já em um argumento indutivo, as coisas não funcionam dessa forma. Em um argumento indutivo, as premissas não nos dão justificativas absolutas para crer que a conclusão seja verdadeira. E, nesse caso, nós temos que avaliar o argumento não por sua validade, como no caso do argumento dedutivo, mas por sua força, como nesse exemplo clássico. Então, perceba que a premissa 1, ela não nos dá certeza absoluta de que todas as vezes que chove, o céu fica nublado. Ali diz normalmente, ou seja, não em todos os casos, mas na maioria dos casos. Portanto, essa premissa não sustenta com absoluta certeza a conclusão de que o céu está nublado. Ela nos dá um forte motivo para acreditar nisso. Talvez até um motivo suficiente, mas não uma prova cabal de que o céu realmente esteja nublado. Quanto a esse tipo de argumento, o argumento indutivo, diversos filósofos discutem se realmente é aconselhável utilizar-se de argumentos indutivos para obter conhecimento. O que gerou até uma teoria, que é chamada de problema da indução, que trata justamente dessa questão, se o raciocínio indutivo realmente leva ao conhecimento. Então, por via das dúvidas, nós vamos lidar aqui somente com argumentos dedutivos, que trazem sempre consigo conclusões necessárias através de suas premissas. Agora, nós vamos descobrir alguns tipos de declarações que não podem ser consideradas argumentos, por não ter uma estrutura que traga premissas que levam a uma conclusão. Primeiro, xingamentos e ofensas não são argumentos. Por se tratarem de afirmações que não são justificadas através de premissas, afirmações ofensivas não são argumentos. Por exemplo, eu, o Lobo Conservador, eu recebo diariamente diversos comentários depreciativos de pessoas que tentam atacar o meu caráter. Seja me chamando de babaca, de lixo, de ignorante, que eu tenho cara de mamão, que minha mãe não é homem, entre outros absurdos. Porém, somente ofender sem dar justificativas não é um argumento. Dizer o Lobo Conservador é um lixo deveria ser a conclusão do seu argumento, apoiado por premissas que dão razão para que se creia que o Lobo Conservador realmente é um lixo. Afirmar sem justificar não é um argumento, mas não se deve confundir xingamentos com ad hominem. O ad hominem é um argumento, um argumento falacioso, mas é um argumento. Explicações e opiniões não são argumentos. Mas por que será que explicar não é argumentar? Pelo simples motivo que premissas sozinhas sem uma proposição conclusiva não formam um argumento. Seria como um filho que chega atrasado em casa e diz pra mãe o seguinte. Mãe, eu posso explicar, eu perdi o ônibus, em seguida eu fui assaltado, depois tropecei na rua, machuquei a perna e fui parar no hospital. Então veja, somente jogar explicações sobre um fato ou sobre uma ideia sem propor uma conclusão não é um argumento. Nesse caso do filho que chegou atrasado, caso ele se utilizasse dessas premissas para dizer que por causa disso ele não deveria ficar de castigo, por exemplo, aí sim ele estaria argumentando. Argumentar implica em dar razões para chegar a uma conclusão, não somente dar razões. Porque somente dar razões sem arrematar com uma proposição conclusiva não é um argumento. A opinião, por sua vez, também não é um argumento. Porque a opinião é apenas uma interpretação subjetiva da realidade. Quando você começa uma frase com eu acho que, ou eu acredito que, ou eu vejo que, você não estará argumentando, mas somente estará subjetivamente dando sua interpretação pessoal sobre alguma coisa. Argumentar implica em buscar uma verdade objetiva livre de opiniões pessoais. Logo, opiniões não são argumentos. Outra coisa muito importante para quem deseja argumentar bem é saber identificar falácias em discursos. E é exatamente isso que nós vamos fazer aqui agora. Existem dezenas de falácias, então eu não vou tratar todas aqui individualmente, somente as principais mesmo. Mas é importante entender que quando um argumento contém uma falácia em alguma das premissas, automaticamente podemos reprovar todo o argumento, podemos reprovar o argumento como um todo, por falta de fundamento, por inconsistência. Mas é bom deixar claro que não é só porque um argumento contém falácias que a conclusão deixa de ser verdadeira. Nós podemos ter conclusões verdadeiras, mesmo em um argumento falacioso. Porém, um argumento perde o seu valor se o raciocínio é construído em cima de alicerces fracos ou falsos. E é isso que nós vamos atestar aqui na prática. Veja esse exemplo de argumento. Premissa. Ninguém provou que existe vida após a morte. Logo, não existe vida após a morte. Então, aqui nós temos o clássico apelo à ignorância. Onde você tenta provar algo como verdadeiro ou falso, pela falta de evidências ou provas que comprovem uma crença oposta como verdadeira. E agora veja esse argumento que eu acabei presenciando em um vídeo liberal esses dias. Premissa 1. Só quem já trabalhou na vida pode opinar sobre a legitimidade de impostos. Premissa 2. Nesse caso, nós temos duas falácias contidas no mesmo argumento. Na primeira premissa, de que só quem trabalhou na vida pode opinar sobre a legitimidade de impostos, nós temos uma falácia conhecida como apelo à autoridade, no qual você tenta provar a sua tese como verdadeira apelando a alguém que tenha propriedade para falar sobre o assunto. Ela acontece muito quando você utiliza a opinião de um especialista na área como fundamento principal da sua tese. Por exemplo, Newton certa vez disse que a gravidade existe. Newton era muito erudito, ele era um grande conhecedor de física. Logo, a gravidade existe. Então veja, a conclusão é verdadeira, a gravidade existe. Porém, você apoiar essa conclusão em premissas que apelam para a autoridade, é algo que torna o seu argumento em um argumento falacioso. Já na segunda premissa, que diz que libertins nunca trabalharam, aqui você está atacando a personalidade do seu opositor para sustentar a sua tese. Ou seja, aqui se faz presente a famosa falácia ad hominem. Existem ainda diversas outras falácias ainda mais grotescas e mais utilizadas do que essas. Então se você quer que eu faça um vídeo exclusivo só sobre as falácias mais utilizadas, pede aí nos comentários que dependendo da demanda, logo logo eu trarei um vídeo somente sobre isso. Agora nós vamos dar uma olhada em argumentos válidos. Argumentos que se sustentam logicamente pelas premissas. Argumentos em que as premissas têm o valor verdade atestado pela razão ou pelos sentidos. Premissa 1. Roubo é a subtração de propriedade alheia por meio da ameaça ou violência. Premissa 2. Imposto é a subtração de propriedade alheia por meio da ameaça ou violência. Logo, imposto é roubo. Então como podemos comprovar, nós temos aqui um argumento válido. Pela definição de roubo e pela definição de imposto que eu dispus sobre as premissas, a única conclusão óbvia é que imposto e roubo, por terem uma definição idêntica na sua essência, é que elas sejam exatamente a mesma coisa, ou no mínimo tenham o mesmo propósito. Portanto, este é um argumento válido e verdadeiro. Um argumento coerente. Agora se liga nesse outro argumento aqui, que geralmente é muito utilizado por conservadores. Premissa 1. Premissa 1. Todas as civilizações são formadas por valores culturais. Premissa 2. Quanto mais desenvolvidos os valores culturais são, mais avançada é uma civilização. Premissa 3. A civilização ocidental tem os valores culturais mais desenvolvidos entre todas as civilizações. Logo, a civilização ocidental é a mais avançada de todas as civilizações. Este também é um argumento válido, verdadeiro e absoluto. Se você concorda com as premissas, você consequentemente deverá concordar com a conclusão. Porque a conclusão deriva logicamente das premissas, e as premissas seguem logicamente. Ou seja, a conclusão deriva das premissas que seguem uma linha de raciocínio coerente. Então, se você deseja destruir ou contrapor este argumento, de uma forma ou de outra, você terá que refutar uma das premissas, que aí sim toda a minha tese cairá por terra. E eu terei perdido o debate. E é assim que funciona. Afinal, é pra isso que serve a argumentação. Convencer o opositor, através de premissas, que a conclusão dele não se sustenta logicamente pela razão, ou pelos dados da realidade. E que o seu ponto, ao se apoiar em premissas sólidas, tem mais valor que as dele. Enfim, eu acho que esse vídeo foi um vídeo bem produtivo. Deu pra retirar bastante coisas interessantes daqui. E eu poderia até me alongar aqui por horas e horas, explicando toda a teoria argumentativa, as falácias, os erros mais comuns de argumentação, a força de argumentos indutivos, a validade ou a não validade de argumentos dedutivos. Mas não dá, o YouTube definitivamente não é a plataforma para vídeos grandes. Aqui as pessoas buscam por um entretenimento bem mais rápido e menos maçante. E por mais que existam muitas pessoas que se interessem por assuntos interessantes como esse, infelizmente, ainda não vale a pena produzir vídeos com mais de 10 minutos de duração. Então, por mais que eu odeie fazer isso, eu não tenho outra escolha a não ser te pedir uma contribuição financeira no Apoia-se. Se você quer que eu continue trazendo esse tipo de conteúdo aqui no canal, com 1 real por mês você pode financiar esse canal. E, claro, me motivar a trazer vídeos com mais frequência. Quem sabe até um vídeo por dia, quem sabe? Então faça isso, não vai te custar quase nada. Contribua se de alguma forma eu te ajudo ou já te ajudei na busca por conhecimento. Eu ficarei muito agradecido por isso. Então é isso, no mais eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.